As obras que iniciaram no mês de abril estão agora em sua sexta etapa. Os operários concentram suas ações em diversas frentes de trabalho. Nesta etapa estão sendo realizados serviços de cobertura, tanto do teto como dos boxes e guichês, além da colocação do piso e forro das áreas internas. A obra prevê ainda a revitalização da praça, a criação de pontos para taxistas e mototaxistas e a instalação da grade de proteção em volta de todo o terminal. É uma obra muito moderna e com certeza é uma das obras que vai ajudar a melhorar essa cara de presidente de luta que a gente tem falado. É uma obra que as pessoas esperam há muito tempo e nós vamos ter a satisfação de entregar dentro do nosso governo. Nós trabalhamos bastante para que essa obra pudesse acontecer e graças a Deus está acontecendo. E como sempre, nós dedicados, acompanhando, cobrando para que além da obra sair, saia uma obra de qualidade. Outra mudança é a entrada e saída dos ônibus, que agora serão realizadas na parte inferior do terminal. As obras que começaram no mês de fevereiro tiveram um ritmo diminuído devido à pandemia. Agora, eles trabalham em ritmo acelerado. Estão fazendo a parte do teto, a colocação de piso e também o entorno de todo o terminal rodoviário. As obras aqui fazem parte da revitalização do município de Presidente Dutra, que inclui ainda a colocação de iluminação de LED na Avenida José Olavo Sampaio, a colocação também de faixas elevadas de pedestre e assaltamento de praticamente todo o centro. O terminal rodoviário de Presidente Dutra, como já é de conhecimento de todos, e uma obra também que bateram bastante, porque não é fácil as coisas acontecerem. Às vezes as pessoas acham que é fácil e não é. Às vezes eu ouço ou vejo nas redes sociais até dizendo que só agora a gente está trabalhando. E não é verdade. Se você pegar o número de obras que nós fizemos, o número de obras que nós fizemos ao longo da nossa gestão, são muitas obras. E se você pegar o ano que a gente conseguiu, o ano que foi executado, você vê que nós trabalhamos todo o nosso mandato. E aí